A imagem mostra o momento em que o idoso desce do carro. Logo aparece um outro veículo, que para um pouco mais à frente. Um suspeito desce e vai em direção ao homem que entra numa padaria, no bairro Neópolis. Veja nessa imagem que de forma muito rápida, dentro do estabelecimento, o bandido rouba a chave do cliente. Tudo aconteceu ligeiro. O ladrão ainda demora a abrir o carro, mas consegue e vai embora. Segundo informações repassadas pelos moradores, os bandidos já vinham exatamente dessa direção aqui, na Avenida dos Pinheirais. Eles entraram na rua Araguaia. O carro, segundo alguns detalhes que foram repassados por outras pessoas que moram nessa região, tinha pouca gasolina. O carro que eles já tinham roubado. Aí estacionaram mais à frente. Foi quando o assaltante viu um idoso descendo aqui, na imagem que nós já mostramos, e entrando no estabelecimento comercial. O bandido desceu e rapidamente tomou a chave e entrou no carro da vítima, da outra vítima. O idoso que teve o carro levado falou com a nossa equipe, mas por questão de segurança, pediu para ter a imagem preservada. Ele contou como foi a abordagem do assaltante. Quando eu cheguei, eu já vi algum movimento. Aí eu fechei o carro, aí o cara já correu em minha procura. Eu fui aqui para trás dessa bancada, mas aí ele disse, me deixava do carro, agora me encostou aqui. Aí eu peguei o carro. O senhor já percebeu algo suspeito quando viu ele entrar? Já, porque já vinha um movimento aí, o povo olhando e já tinha um carro aqui parado, que ele já tinha deixado o carro, do rapaz que estava sem combustível. Aí ele só correu de lá e vinha para o meu. O idoso vítima do assalto tem 75 anos, mas isso não impediu que o bandido executasse o crime. Ele lamentou a insegurança no bairro Neópolis e disse que outros assaltos já vinham acontecendo antes dessa ocorrência. O movimento já veio de carro. Quando eu parei aí, quando eu parei já foi do meio da... A polícia pede que quem reconhecer o ladrão que aparece na imagem, ligue para o disco e denúncia, nos números 190 ou 181. Sua identidade será mantida sob sigilo.